O nosso Cinegras veio cumprimentar o nosso aniversariante de hoje, veio cumprimentar o nosso Alexandre. Alexandre tem um monte de recado pra você ali, viu? Tem um monte de recado, aniversário dele, olha aí que chique, gente. Massal, vamos começar a falar da nossa receita de hoje? Legal, vamos sim. Nosso temaki, hoje vai ser um temaki bem simples, salmão e cebolinha, mas assim, a história do temaki em si mesmo, o temaki é simples de fazer, mas eu gostaria de contar um pouco mais sobre a história do temaki. Pode contar, é bom que a gente vai aprender, adoro aprender. O temaki, nos primórdios, era uma comida pra sushi man, né? Porque como é uma comida rápida e simples de ser feita, eles tinham que comer antes de começar a servir os clientes, né? Não podia comer junto com os clientes, então eles comiam antes. Tinha que comer muito rápido. Então eles faziam como se fosse um charuto de sushi e comiam rapidinho. Depois os clientes viam e eles serviam os clientes logo em seguida, né? Isso daí era nos primórdios do sushi, que era uma coisa chamada yatai. Seriam barraquinhas... Isso lá no Japão? Isso lá no Japão. Ah, tá. Eram barraquinhas improvisadas que eles faziam esse tipo de sushi, né? Tinha uma grande quantidade, uma densidade enorme de barraquinhas, né? Que infelizmente aconteceu uma tragédia lá, aconteceu um terremoto. Esse terremoto aí matou milhares de pessoas. Foi em Kobe, não? Não, foi em Tóquio. Em Tóquio mesmo? Em Tóquio, isso. Porque eu me lembro de um de Kobe também que foi arrastador. Mas é bem antigo. Bem antigo, tá. Bem antigo essa história. Então, depois que essas pessoas sofreram com essa tragédia, muitos voltaram pra sua cidade de origem, levaram o sushi, o temaki pra outros lugares. E a própria prefeitura, né? O pessoal que cuida dessa parte, assim, de legislação, resolveram fazer uma coisa um pouco diferente. Teria que ser feito em alvinaria, os restaurantes. Então, o temaki já não dava mais pra servir daquela forma. E eles resolveram... Já não dava mais pra ser na... Como você fala, as barraquinhas? É, yatai. Yatai. Não poderia ser mais nas yatais. Isso. Então, eles tinham que construir em restaurantes de alvinaria. Então, o sushi teve que se moldar de novo, né? Veio pro Brasil, né? Não era um prato que é extremamente comum no Brasil, né? O temaki. Mas... Foi a imigração japonesa que trouxe junto essa cultura do sushi? Perfeito. É, né? Foram eles, sim. Foram os japoneses, né? Perfeito. Imigrantes que trouxeram a cultura do sushi, né? E depois de consolidado já, né? Os restaurantes da década de 80, 90, né? Na cidade de São Paulo, o sushi se tornou uma coisa da moda, né? E algumas pessoas queriam ter sushi em algumas baladas. Só que é algo difícil de fazer na balada, né? Porque como que você vai pegar com o hachi, o sushi, molhar no shoyu, colocar o wasabi e fazer... É difícil mesmo, realmente. Exatamente. Então, optaram por trazer pessoas que têm um pouco menos de conhecimento, né? Não precisaria fazer o nigiri, sashimi, uramaki, né? Tudo na hora. Pra fazer o temaki, que é mais rápido, né? E mais simples de servir pro cliente. Não, e o temaki realmente é muito prático. E é muito prático e saboroso. Porque você segura com a sua mão, já põe tudo nele que você quiser e ali você vai mordendo e comendo. Exatamente. Diferente de qualquer outro tipo de sushi, você falou aí o uramaki, enfim, o nigiri, mas que você tem que pegar com o hachi. Isso. Então ficou prático. Isso se tornou uma coisa muito mais prática. Então isso acabou fazendo, principalmente entre a juventude, o negócio explodir, né? Exatamente. E daí os empresários brasileiros, vendo que isso podia ter uma potencialidade como negócio, transformou no... Fizeram as temaquerias aqui do Brasil. As temaquerias. E tem um monte de temaqueria. E aí a gente aproveita essa história hoje que o Massal contou pra nós, pra gente entender por que que hoje o temaki está sendo aqui a nossa estrela da culinária japonesa, que é inclusive o forte do restaurante do Massal, aqui em Valinhos, que a gente já falou sobre ele. E eu acho que é muito legal a gente mostrar agora como fazer, porque eu já falei pra você, até comentei com o Massal. Vou fazer rapidinho com você daqui. Eu até comentei com o Massal que já fui comer um temaki que a pessoa esqueceu de hidratar a alga. Aí hidrata a alga, não hidrata a alga? Como que faz? E eu queria também que você falasse sobre o gohan, porque não é qualquer arroz que se faz tanto o temaki quanto o sushi. Tem que saber fazer o gohan no ponto certo pra ele ficar grudadinho. Perfeito. Na verdade, isso aqui muda de nome três vezes. Ah, é? Isso. Bem no início, tem que chamar comer. Comer. É o arroz cru. Tá. O japoneses leva muito a sério o arroz, né? Lá é considerado um tesouro. Depois dele cozido, se torna gohan. Que aí cozinha com o saque... Não, é só água. Água? Só água. Só água. Por que ele fica adocicado? Então, depois que ele é cozido, depois é temperado com açúcar, vinagre, né? E se quem quiser colocar saque, pode colocar saque também. Eu gosto mais com saque. Daí ele tem que estar brilhante assim. Se você quiser saber um sushi, se ele tem qualidade ou não, é o brilho dele. Se o arroz tiver brilho, tem grande chance de ter um bom sushi. Um bom sushi. Se ele tiver opaco, já pode ter certeza que o sushi... Ter certeza que o sushi não... Vai ficar devendo. Vai ficar devendo. E isso a gente consegue ver também no sushi quando tá montado? Ou só quando vai fazer a montagem? Quando tá montado, sim. Principalmente no Uramaki e no Rossomaki. Se você vê a integridade do arroz... Porque aí você vê o arroz por fora. Exatamente. Você vê o arroz íntegro. Então isso quer dizer que o arroz... O sushi, né? Tem um arroz de ótima qualidade. Gente, eu vou começar a prestar atenção. Eu já presto atenção na nori, que é a alga. Agora eu vou começar a prestar atenção. Tem brilho ou não tem? Gostei dessa. Eu vou fazer com você aqui hoje... Um temaki, vou maçaricar pra deixar com menos umidade ainda, né? Com isso daí vai ficar com mais crocância. Eu queria que você me... Eu até comentei com você antes de começar o programa. A gente hidrata ou não a alga? Pro temaki não. Pro temaki não, pra ele poder ficar firminho. Isso, crocante. Eu quero um temaki mais crocante possível. Então, quanto menos umidade eu tiver aqui, melhor. Ah, entendi. Então, mas ele vai ficar crocante. Exatamente. Eu vou fazer um, né? Quanto menor também, melhor. Porque aqueles temaki grandes, né? O recheio é legal, tudo. Só que ele acaba perdendo um pouquinho da crocância. Inevitável. Nossa, agora essa aí tá com carinha de crocante mesmo. Um pouquinho de... Faz até barulhinho de creque. Isso. Um pouquinho de arroz nessa direção, assim, né? Meio enviesado. Isso. Um pouquinho de recheio. Aqui você só picou o salmão, não tem nada nele. Nada nele. Tá. E um pouquinho... Ah, não é tão simples assim. É simples. E você colocou um... Um pouquinho de cebola. Arroz pra poder grudar a nori na hora de fazer o fechamento? Exatamente. Assim é o melhor temaki. Você jura? Gente, o diretor já vou comer. Hum! Tá diferente. Você vê, você não hidratou. E ela tá crocante, ó. A marquinha do meu dente aqui, ó. Dá pra ver aí? Porque às vezes você... E você puxa e não vem. Exatamente. Então é importante deixar ela mais sequinha possível pra ela poder ficar crocante como tá essa aqui. Nossa, nunca comi um... Fazendo média com você não, Maçal, mas esse temaki tá maravilhoso. Hum! Você me comentou de um temaki pequeno, mini. Eu vou fazer pra você também. Eu acredito que... Eu falei pra ele do finger food. Tá na moda finger food. Das pessoas pegarem e comerem em uma única bocada, uma única porção, esse alimento. E aí ele falou que dá pra fazer o pequenininho. Que bonitinho! Hum! Tematinho! E o aniversariante... Você gosta, Lê? Eu gosto. Hum! Olha, vai ser pro aniversariante. Vem! É a versão criança. Versão criança. Olha aí. Olha que delícia. Ainda tá crocante, né? Hum! À medida que o tempo vai passando... Eu acho que as pessoas estão ouvindo o barulho da crocância dessa alga. Maravilhosa! Hum! E que arroz bom, hein? A gente pega muito no pé do pessoal pra fazer um arroz de qualidade lá. Pra respeitar todos os processos. O que tem a mais nesse arroz? Não é possível. Tem alguma coisa a mais? São os processos. O processo é que chega nesse ponto. Exatamente. Porque tá muito gostoso. Se o processo não for respeitado, a gente vai perder a qualidade. Hum! A qualidade do arroz, né? Interfere. A qualidade dos insumos interfere. Mas o mais importante é o processo. Eu falei do saquê e muitas pessoas acham que existe só o saquê pra fazer bebida. Mas o saquê culinário, pra quem quer colocar um pouquinho de saquê, pode colocar nas receitas, mas é o saquê culinário. Exatamente. Ela se chama saquê mirim. Saquê mirim. Isso. Ok. Gente, eu queria muito que vocês pudessem experimentar o que eu tô experimentando aqui agora. Hum! Hum! Vocês estão escutando o barulhinho? Hum! Muito bom! Agora eu queria que você falasse pra mim. As pessoas criam muito em cima da comida japonesa. Fazem variações. E eu acho que essa criatividade, ela é muito louvável, é válida. Mas o temaki mais tradicional é esse de salmão? Quais são as variações do temaki? Então, como você falou, né? Existem muitas variações, né? Na minha visão, como chefe de cozinha, a gente, primeiramente, tem que respeitar os processos pra ter um arroz de ótima qualidade, um peixe fresco, né? Uma alga crocante primeiro, por exemplo. Pra depois disso, você começar a incrementar, né? O pessoal faz o processo inverso. Eles não respeitam tanto a qualidade do arroz, a qualidade do peixe e simplesmente pra equilibrar esse lado, acabam procurando, colocam bastante cremetise, por exemplo, pra esconder os sabores, né? Quem gosta, tudo bem, não tem nada de errado, né? Eu não acho que é errado isso. Mas desde que tenha todos os processos respeitados, né? E temaki, ele aceita praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Você pode fazer do jeito que você quiser. Exatamente. Se você quiser usar maçarico pra dar uma flambada no peixe, pode também ou não? Pode sim, tudo bem. É um produto que aceita mudanças, né? Mas antes de mudar, na minha visão, né? É necessário que você respeite os processos para que aquela mudança se torne algo verdadeiro, né? E lá no Japão, eles costumam comer mais o atum do que o salmão. O atum é bem vermelho. Bem vermelho. E comem cru também. Comem cru também, né? Ou cozido também, mas eles comem bastante cru. A gente vê muito aqui no Brasil o robalo, que é um peixe mais branco. Sim. Então a gente vê o vermelhinho, né? Ou o laranjinha do salmão, vê o branquinho do robalo e vê aquela cor escura do atum, né? Mais avermelhada. Então esses três peixes, eles são ideais para o sushi? Ou existe algum outro que também fica bom? No geral, os peixes de mar, praticamente todos, né? Não todos, mas a maioria dos peixes de mar dá para você consumir como sushi, né? E o legal do sushi, né? Que é para a vida toda, né? Esses três peixes que você comentou agora são os mais comuns, né? E são muito bons da gente poder experimentar e conhecer a cultura. Mas você pode começar a ir para uma sororoca, por exemplo, que é muito macia, né? E para outro tipo de peixes... Inclusive ontem nós tivemos indígenas aqui, no Dia Mundial dos Povos Indígenas, e ela trouxe a sororoca para fazer a receita. É muito bom. E eu não pude experimentar. Sororoca, então é bom também. Sororoca também é muito bom, né? E é um peixe de rio. De mar. De mar também. Ah, tá. Então, a gente não precisa ficar preso a uma coisa. O sushi, o desenvolvimento do sushi é para o resto da vida. O resto da vida se desenvolvendo, aprendendo mais sobre, pesquisando. Quanto tempo dura? Já que tem que pesquisar, estudar, quanto tempo dura um curso para um sushi mesmo? Olha, os cursos geralmente são rápidos, né? Ah, é? São geralmente rápidos. Uma semana, mais ou menos, né? Mas as pessoas que conseguem aproveitar são pessoas que já têm mais bagagem. Entendi. Existem outros cursos menores para iniciantes, né? Para introduzir a pessoa na cultura, mas ela vai ter que trabalhar muito para poder aprender um pouco mais. Agora, uma pergunta que eu não quero calar aqui dentro de mim, para quem gosta de sushi. Geralmente, quando você vai em qualquer restaurante japonês, né? Ou de comida oriental que tem um sushi man, a gente só vê sushi man, né? Por que as mulheres estão assim tão... é muito restrito para as mulheres na fabricação do sushi? É um tema bem polêmico, né? Esse tema da mulher. A minha visão, sincera, né? Muitos sushi menores não vão gostar do que eu vou falar agora, mas é um pouco de machismo. É machismo? Machismo. Porque dizem assim que a mulher tem a mão mais quente, que não dá certo, a mulher não consegue fazer, por mais que ela tente, não fica igual de um sushi man. Tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que é machismo mesmo. É machismo. É só cultural. É cultural, porque se você for ver na biologia humana, você está com uma temperatura de 36 graus, né? E eu também tenho a mesma temperatura, então somos homiotérmicos. Então, a sua mão e a minha mão ali não vai mudar. Não, a minha vai mudar. A minha é 38. Minha mão... eu não posso mexer com chocolate, eu preciso fazer uma ideia. Não, minha mão é quente. Eu acho que eu não daria certo para fazer o sushi. Então, isso é algo individual, mas outras mulheres não têm essa individualidade, né? Eles têm excelentes mulheres profissionais do sushi que têm até um pouco mais sensibilidade que os homens. Bom, eu fico muito feliz por isso. O homem, na verdade, né? Isso daí é geral. Não é uma coisa específica, né? Mas, geralmente, os homens são muito fortes e rápidos naquilo que tem que ser feito. E a mulher tem mais sensibilidade naquilo que tem que ser feito. E mais organizadas. Entendi. Então, eu vou pedir a ele, porque a equipe está toda babando aqui, para você fazer uns finger foods de temaki. Sim. Porque a equipe também quer experimentar. E eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa. E a gente já vai colocar aí os contatos do Massal, o restaurante do Massal, para você conhecer e conhecer de perto, né? Principalmente você aqui de Valinhos, conhecer de perto aquilo que eu estou vendo aqui e experimentando, que está uma delícia. Massal, obrigado por você estar conosco. Você toparia vir aqui e fazer o sushi e falar, olha, esse é tal, esse é tal. E ensinar a gente a entender o sushi? Sim. Porque você já nos ensinou a entender o arroz. Então, eu faço esse convite para você vir e falar, olha, esse é o uramaki, esse é o nigiri, né? Esse é o... Para a gente aprender. Pode ser? Eu faço sim. Eu venho aqui com todo prazer, né? Acho que é o trabalho do sushi man, ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre a cultura do sushi. Perfeito. E hoje a gente aprendeu sobre o temaki. Muito obrigada, Massal. Deus abençoe você e está uma delícia. Maravilhoso. Ai, olha só, eu gosto de wasabi, nem lembrei do wasabi. Olha aqui, posso? Pode sim. Diretor, eu vou beliscar aqui só esse gari, gari. Isso, gari. Gente, isso é gengibre. Mas é bom demais. Olha.